Ui, ui, arranja a mamãe Se acaba não, se acaba o mundão Ui, senhorita As luzes vão se acendendo, salva de batendo Outra noite vem Te procuro feito louco, todo esse estufudo E não vejo ninguém Já percorri toda avenida, já bebi nos quartos cantos da cidade Preciso me encontrar com ela pra me devolver minha felicidade Para o carro no barzinho, mais uma cerveja Quero que ela saiba, quero que ela veja A situação que eu me encontro agora Garçom, não ligue se eu chorar, se bebo é por ela Se estou desse jeito é por causa dela Me deixe ficar, não quero ir embora Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Se deito perco, sono, não posso dormir O que fazer, vou sair pra rua, vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto não voltar, vai ser sempre assim As luzes vão se acendendo, salva de batendo Outra noite vem Outra noite vem Te procuro feito louco Todo esse sufoco, não vejo ninguém Já percorri toda avenida, já bebi nos quartos cantos da cidade Preciso te encontrar de novo pra me devolver minha felicidade Para o carro, no barzinho, mais uma cerveja Quero que ela saiba, quero que ela veja A situação que eu me encontro agora Garçom, não ligue se eu chorar, se eu bebo é por ela Se estou desse jeito é por causa dela Me deixe ficar, não quero ir embora Se eu voltar, é muito mais ruído, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Se deito perco, sono, não posso dormir O que fazer, vou sair pra rua, vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto não voltar, vai ser sempre assim Se eu voltar, é muito mais ruído, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Se deito perco, sono, não posso dormir O que fazer, vou sair pra rua, vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto não voltar, vai ser sempre assim Ei, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra tomar pela menos lá não, rapaz Você pede, tio Uau Fone 99132952 Estúdio RB3 gravando ao vivo Pra você tomar aquela latinha de cana, neném Hoje decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você, você, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não pressa Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá beber mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Me arrependimento do que já fiz por você Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida e me deixe Segue a sua vida e me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida e me deixe em paz Não me procure mais Nunca mais Hoje eu acordei e me deu a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Ei, tá mudando a conta, rapaz Cadê aquele livro, meu velho? Se dirigir não beba, viu? É brincadeira, é Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Do seu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor foi do mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor foi do mais profundo Te amei Te mostrei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Te amo meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei e me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Te amo meu bebê Agora eu vou beber Ei Ei Se dirige e não beba rapaz Foi bonito foi Foi intenso foi Verdadeiro Sei que fui capaz, fiz até demais, no seu jeito Te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo Me doei, entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo Me doei, entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e me bebo a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me bebo a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Eita mundão, pode confiar ladrão Bom dia meu bebê, te amei, sei que você Arrume minhas coisas, adeus, vou embora Se quer pause e ir, olha o caminho da porta Depois não me venha pedir pra voltar Tenha nada, eu não vou nem chorar Depois de me ver contra alguém não vai fazer escândalos Apoio viu, pode esperar, com outro mais bonito eu vou desfilar E é você que vai chorar Tem certeza disso? Apoio viu Eu sou bem mais gostoso? Apoio viu Meu bucho é mais bonito? Apoio viu Não quero pôr um fim no nosso compromisso Tem certeza disso? Apoio viu Eu sou bem mais gostoso? Apoio viu O bucho é bem mais bonito? Apoio viu Não quero pôr um fim no nosso compromisso Sofra não mulher, arruma outro Arruma Nazaré Põe solitários, alvo e passo pra você Dê tudo, Rogério, Manu Arrume minhas coisas, adeus, vou embora Se quer pode ir, olha o caminho da porta Depois não me venha pedir pra voltar Tenha nada, eu não vou mais chorar Depois de me ver contra alguém não vai fazer escândalos Apoio viu, pode esperar, com outro mais bonito eu vou desfilar E é você que vai chorar Tem certeza disso? Apoio viu Eu sou bem mais gostoso? Apoio viu Meu bucho é mais bonito? Apoio viu Não quero pôr um fim no nosso compromisso Tem certeza disso? Apoio viu Eu sou bem mais gostoso? Apoio viu O bucho é bem mais bonito? Apoio viu Não quero pôr um fim no nosso compromisso Tem certeza disso? Apoio viu Apoio viu Eu sou bem mais gostoso? Apoio viu O bucho é bem mais bonito? Apoio viu Não quero pôr um fim no nosso compromisso Tem certeza disso? Apoio viu Alô? Tô ligando pra dizer que eu não te esqueci Que na verdade minha vida não é mais a mesma sem você Vou buscar o teu olhar em cada estrela O meu pensamento vaga só pra ter você aqui perto de mim A saudade vai machucando meu peito Esse jogo eu não me entrego e não tem jeito Tá difícil de te esconder Já tentei e não consigo esquecer Tô precisando mesmo é de você aqui Dá uma chance Pra que o dia todo esteja certo Me dá uma chance Pra ter você aqui Bem perto de mim De mim Sei que no seu travesseiro lembra de nós dois Sei que todo esse papo de que me esqueceu Não é verdade Não é verdade Toda vez que for me procurar Vou estar bem perto pra te encontrar E te dizer O que eu quero mesmo é ser feliz Os solitários A saudade vai machucando meu peito Esse jogo eu não me entrego e não tem jeito Tá difícil de te esconder Já tentei e não consigo esquecer Tô precisando mesmo é de você aqui Dá uma chance Pra que o dia todo esteja certo Me dá uma chance Dá uma chance Pra ter você aqui Vem perto de mim De mim Sei que no seu travesseiro lembra de nós dois Sei que todo esse papo de que me esqueceu Não é verdade Não é verdade Toda vez que for me procurar Vou estar bem perto pra te encontrar E te dizer O que eu quero mesmo é ser feliz Sei que no seu travesseiro lembra de nós dois Sei que todo esse papo de que me esqueceu Não é verdade Não é verdade Não é verdade Não é verdade Toda vez que for me procurar Vou estar bem perto pra te encontrar E te dizer O que eu quero mesmo é ser feliz O que eu quero mesmo é ser feliz Demais Demais Me soltais Foi amor Foi me apaixonando aos poucos sem saber Sinceramente não sei como te dizer O quanto me iludia com os teus carinhos Te dava amor, abri todas as portas do meu coração Pra de repente você me fazer chorar Ao me trocar por outro alguém Que nunca vai te amar E agora você quer perdão? Não, já te arranquei do coração Não, procure outra pessoa que goste de sofrer Onde eu chorar? Não Meu coração não é brinquedo, não Porque não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que está arrependido o amor Comigo, não Vamos para a cortiça, Marjana Os solitários Vamos para a carpina De tudo aí Foi amor, foi minha paixão Não gostou sem saber Sinceramente não sei como te dizer O quanto me notia com os teus carinhos Te dava amor, abri todas as portas do meu coração Pra de repente você me fazer chorar Ao me trocar por outro alguém Que nunca vai te amar E agora você quer perdão? Não, já te arranquei do coração Não, procure outra pessoa que goste de sofrer Onde eu chorar Onde eu chorar? Não Meu coração não é brinquedo, não Porque não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que está arrependido o amor Comigo, não Não, e agora você quer perdão Não, já te arranquei do coração Não, não Procure outra pessoa que goste de sofrer Ou de chorar Não, meu coração não é brinquedo, não Porque não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que está arrependido o amor Comigo, não Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina inocente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te provoco Menina inocente Menina inocente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Se dirigir Mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina inocente Menina inocente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim é o que eu gosto Menina inocente Menina inocente Menina inocente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco E essa vai especial A todas as mulheres Que sofrem de amor Unicidais Quando a gente se conheceu O amor entre nós nasceu Ele me mandava flores Seu jeito de agir era tão lindo Me colocava no cor Beijava minha boca Era tanto desejo A minha amiga dizia Que nunca tinha visto Um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte Que eu tinha que cuidar De um homem lindo assim Mas o que ela queria Era arrancar ele de mim Ela entrou Dentro da minha casa Fingi eu ser minha amiga E eu caí Nessa roupa Ela conseguiu Levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade me consome Isso pra mim foi dupla traição Você e minha amiga Vão morrer sem meu perdão Oh, 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 oh Era tão lindo Me colocava no colo Beijava minha boca Era tanto desejo A minha amiga dizia Que nunca tinha visto um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte Que eu tinha que cuidar de um menino assim Mas o que ela queria Era arrancar ele de mim Ela entrou dentro da minha casa Fingi eu ser minha amiga E eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade me consome Isso pra mim foi dupla traição Você e minha amiga Vou morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão Oh, paixão R.P.3 Estúdio Vou morrer sem meu perdão Enquanto eu te amava Sem carinho você me deixava Não sentia mais o seu calor Com prazer por outro se entregou Enquanto eu fazia de tudo Pra enfrentar nosso amor Você de casa com outra Com ela fazendo amor Até no meu perdão Até no meu quarto Em nosso espaço E fui embora Chorei quando eu te vi Fugindo de mim Não deu valor E fui embora Bebê Tu me fez sofrer Me fez te perder Por outro que eu faço agora Chorei Quando eu te vi Fugindo de mim Não deu valor E fui embora Bebê Bebê Tu me fez sofrer Te fez te perder Por outro amor Que eu faço agora Com meu coração Uh, 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 uh Meu coração Uh, 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 uh Com meu coração Melhor sofrer bebendo Do que chorar sozinha Os pratos de ruína Em solitária Agora acabou, você foi embora Não deu valor, agora acabou, você foi embora Chorei quando eu te vi Fugindo de mim, não deu valor e fui embora Bebê, tu me fez sofrer Me fez te perder por outro que eu faço agora Chorei quando eu te vi Fugindo de mim, não deu valor e fui embora Bebê, tu me fez sofrer Te fez te perder por outro amor que eu faço agora O meu coração O meu coração Com meu coração Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim das batalhas Gravada em tentar te esquecer Te vejo dos meus sonhos Me devolvendo o céu Ainda sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do cervejo me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que cure os sintomas que me calam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Gravada em tentar te esquecer Te vejo dos meus sonhos Me devolvendo o mel Ainda sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do cervejo me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me calam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é beber Eu não sei mais o que vou fazer Tá doendo em mim demais Ver que você foi capaz De fazer isso comigo Tinha outro jeito De se separar saindo numa boa Já que não queria mais Cada um seguia em paz Mas Você me fez de vez Só brigamos uma vez Eu fiquei no prejuízo Nem terminou direito E foi logo se envolver com outra pessoa Com uma troca tão voraz Desse jeito não se faz Você devia ser sincera e confessar que me enganou Do que deixar eu descobri que de repente me trocou Não desfaz Não desfaz Não desfaz Não desfaz Vamos curtir Vamos curtir Não desfaz Não desfaz Não desfaz Meu amor Será mais fácil me dizer que acabou Não desfaz 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 Without Não desfaz Não desfaz Não desfaz Não desfaz Apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E seu olhar me diz que eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E eu te esperarei E o que eu volto dele Jumbo Sem dúvida Bom Cansei de brigar, cansei de dar desculpas Não posso dar um passo que eu sempre levo a culpa Saí com os amigos, não posso nem pensar Escuto o mesmo papo que eu quero aprontar Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas nessa relação não faço nada que eu quero Vou virar esse jogo, voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casar Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casar A peça é minha, vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas até não aguentar em pé Já tô solteiro e não devo satisfação Quem manda em mim sou eu, estou livre da prisão Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casar Todo mundo convidado, tá todo mundo convidado Pra minha despedida de casar Eu sei de brigar, cansei de dar desculpas Não posso dar um passo que eu sempre levo a culpa Saí com os amigos, não posso nem pensar Escuto o mesmo papo que eu quero é aprontar Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas nessa relação não faço nada que eu quero Vou virar esse jogo, voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Por isso eu fico arretado, todo mundo convidado A peça é minha, vou chamar quem eu quiser Vem um neguinho de carpina pra Nazaré Já tô solteiro e não devo satisfação Quem manda em mim sou eu, estou livre da prisão Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casar Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Só sofre de amor Quem não tem dinheiro bate o maluco, rapaz É brincadeira, é? Eita mundão Se acaba não, rapaz Que loucos somos nós, que já nos separamos Mas volta e meia vai, estamos nos amando Que louco é o destino, que já nos separou Mas volta e meia vai, a gente faz amor Solidários Às vezes não dá pra entender Estou nos teus braços sem te querer Às vezes não dá pra acreditar Estou nos teus braços a te amar Eu já deveria ter te esquecido Mas já decidi, não consigo Você já se casou, já tive filhos Mas o seu amor ainda está comigo Que loucos somos nós, que já nos separamos Mas volta e meia vai, estamos nos amando Que louco é o destino, que já nos separou Mas volta e meia vai, a gente faz amor Que loucos somos nós, que já nos separamos Mas volta e meia vai, estamos nos amando Que louco é o destino, que já nos separou Mas volta e meia vai, a gente faz amor Os Solitários, ao vivo As vezes não dá pra entender Estou nos teus braços sem te querer As vezes não dá pra acreditar Estou nos teus braços a te amar Eu já deveria ter te esquecido Mas já decidi, não consigo Você já se casou, já tive filhos Mas o seu amor ainda está comigo Que loucos somos nós, que já nos separamos Mas volta e meia vai, estamos nos amando Que louco é o destino, que já nos separou Mas volta e meia vai, a gente faz amor Que louco somos nós, que já nos separamos Mas volta e meia vai, estamos nos amando Que louco é o destino, que já nos separou Mas volta e meia vai, a gente faz amor E essa é especial pra quem sofre de amor Mas nessa história algo mudou Não foi o meu nem seu amor Foi algo diferente, o destino da gente Deus mudou Ainda me lembro como se fosse agora Você pegou a chave e depois foi embora Entrou no carro sem nem me dizer adeus Te pedi pra ficar, você não me atendeu Como se uma voz estivesse me dizendo Eu já senti que eu estava te pedindo Eu já senti que eu estava te pedindo Eu já senti que eu estava te pedindo Perdi o som quando eu ouvi dizer Que nunca mais eu estaria com você Ai, 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 ai Meu amor não volta mais Ai, meu Deus, o que fazer Se eu não vivo sem você Ai, 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 ai Meu amor não volta mais Ai, meu Deus, o que fazer Se eu não vivo sem você Fui solitário Amor, amor, volta, amor Volta, amor, hein, hein Ainda me lembro como se fosse agora Você pegou a chave e depois foi embora Entrou no carro sem nem me dizer adeus Te pedi pra ficar, você não me atendeu Como se uma voz estivesse me dizendo Eu já senti que eu estava te pedindo Deixei os olhos pra não ver você sair E quando abri você já não estava aqui Depois de um tempo alto e me ligar chorando Pedi pra eu ser forte e foi me contando Perdi o som quando eu ouvi dizer Que nunca mais eu estaria com você Ai, 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 ai Meu amor não volta mais Ai, meu Deus, o que fazer Se eu não vivo sem você Ai, 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 ai Meu amor não volta mais Ai, meu Deus, o que fazer Se eu não vivo sem você Se dirigir não beba Se dirigir não beba e quando for beber ou pescar Ligue para eu, rapaz Você não beba e quando for pescar Eu me ponho em silêncio O nosso amor deixou palavras presas na garganta Mas eu sei que discutir não adianta Se depois eu vou correndo querendo te amar Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Amar você como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Amar você como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Os solitários Se acaba não, mundão Aqui é o vivo, seu morto Viu, rapaz Só sofre de amor Quem não tem cinco Conta o pato mal A latinha, neném É brincadeira Muitas vezes eu me calo E não falo nada Mesmo sabendo que você está totalmente errada Só pra não te magoar Me ponho em silêncio O nosso amor deixou palavras presas na garganta Mas eu sei que discutir Não adianta Se depois eu vou correndo querendo te amar Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Não vivo Olha pro céu E veja lá Nem as estrelas de bem sol Amar você como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu E veja lá Nem as estrelas de bem sol Amar você como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Pode brigar só Se acaba não, não É brincadeira E amor Pode me ver Condenar Me deixa aqui Com a cabeça cheia De problemas Vou me resolver Sou complicado Louco e consequente Meus efeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Os meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou E nem contos de paradas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Se dirige e não beba, viu? E apanha, neném Ao vivo pra você curtir Mas pode ir E vá com a certeza De que quem bebeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Por meus enganos Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te deixará Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou E nem contos de paradas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado De um bebedor Oi Oi solitários Já são duas da manhã E toda noite Fico aqui Escrevendo uma carta Para ti Estou pensando em tudo O que aconteceu E nos erros cometidos Nesse amor Como é possível Meu amor me joga fora Toda minha alma Minha vida destruiu E como vou continuar A vida assim Estou sofrendo E não sei Por que esta novela Terminou assim Em um papel Escrevo nossa história E entrego a ti Querido amado Essa é a última carta Que eu te escrevo Últimas letras Vão ficar no esquecimento Como é possível Que não sintas Mais nada Querido amado E com isso Vou seguindo O meu destino Prometo que nunca Quis te magoar E aonde estiver Sempre te amarei E assim acabo Esta carta Na mesma situação Peço perdão Peço perdão E não me dá Nenhum valor Cada minuto Da minha vida Complicou E se acho Com ela Você sempre me usou Sei que um dia Você vai se arrepender E vai sofrer Tudo que um dia Eu sofri Quando voltar Já não estarei Mais aqui Só me pergunto E não sei Por que esta novela Terminou assim Em um papel Escrevo nossa história E entrego a ti Querido amado Essa é a última carta Que eu te escrevo Últimas letras Vão ficar no esquecimento Como é possível Que não sintas Mais nada Querido amado E com isso Vou seguindo O meu destino Prometo que nunca Quis te magoar E aonde estiver Sempre te amarei Te amarei Eu não sei Por que esta novela Terminou assim Em um papel Escrevo nossa história E entrego a ti Querido amado Essa é a última carta Que eu te escrevo Últimas letras Vão ficar no esquecimento Como é possível Que não sintas Mais nada Querido amado Uma latinha de cana De canudim Sem respirar E sem tirar da boca Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Eita mudão Se você disser Que não me quer mais Que está amando Outro rapaz Pelo amor de Deus Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber O que foi que eu fiz Só vocês Vamos esperar por ti Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me ter fim Mas não soube E dava amor Hoje eu quero Outro alguém Que me ame Também Que me dê carinhos E me dê amor Muito amor Pra você conseguir Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti Se você disser Que não me quer mais Está amando Outro rapaz Pelo amor de Deus A barriguinha tá boa Viu, Minu? Eu vou Me jogar ao mar Preciso saber O que foi que eu fiz Simbora, Diego Simbora, Diego Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve Mas não soube dar valor Hoje eu quero Outro alguém Que me ame Também E me dê carinhos E me dê amor Muito amor Chora não, mulher Muito amor Detuna Rogério Manu RPT Estúdio Os Clitários Pra você curtir A louva e ciência Aquele cheiro Dessa vez me libertei Não preciso mais sofrer Já passou o tempo que umer Umer Não foi como o desejo Você vai se surpreender Encontrei alguém melhor que você E não Me proíbe de falar com ninguém Até a roupa usa o que me faz bem Ele tem tudo o que você não tem Ele sim me ama Tem o que eu preciso Me dá prazer na cama Depois fala comigo Estou realizada Nosso amor nasceu Agora você chora Pelo que perdeu Sinto muito É adeus É adeus É adeus É adeus Dessa vez me libertei Não preciso mais sofrer Já passou o tempo que umer Umer Você não foi como o desejo Você vai se surpreender Encontrei alguém melhor que você E não Me proíbe de falar com ninguém Até a roupa usa o que me faz bem Ele tem tudo o que você não tem Ele sim me ama Tem o que eu preciso Me dá prazer na cama Depois fala comigo Estou realizada Nosso amor nasceu Agora você chora Pelo que perdeu Ele sim me ama Tem o que eu preciso Me dá prazer na cama Depois fala comigo Estou realizada Nosso amor nasceu Agora você chora Pelo que perdeu Sinto muito É adeus É adeus É adeus É adeus Mas é adeus É adeus É adeus É adeus Os dares É adeus Amor De hoje não passa Não fica sem graça Você não sabe A surpresa que te aguarda Eu fico louca Me perguntando Quero saber o que você tá contando Só feche os olhos Eu vou te guiando Você vai ver no que eu estava pensando O que tá falando Aonde vamos Eu reparei como você tá me olhando Chegou a hora Chegou a hora É agora Já pode olhar Só diga se gostou Ou não Vamos ver no que vai dar Nunca fiz isso por ninguém Por ninguém Por ninguém Que lindo Que lindo Esse lençol vermelho O teto com o espelho Nem sei o que falar Só quero te amar Que lindo Esse lençol vermelho O teto com o espelho Nem sei o que falar Só quero te amar Te amar De hoje não passa Não fica sem graça Você não sabe A surpresa que te aguarda Eu fico louca Me perguntando Quero saber o que você tá contando Só feche os olhos Eu vou te guiando Você vai ver No que eu estava pensando O que tá falando Aonde vamos Eu reparei como você tá me olhando Chegou a hora É agora Já pode olhar Só diga se gostou Ou não Vamos ver no que vai dar Nunca fiz isso por ninguém Por ninguém Por ninguém Que lindo Esse lençol vermelho O teto com o espelho Nem sei o que falar Só quero te amar Que lindo Esse lençol vermelho O teto com o espelho Nem sei o que falar Só quero te amar Te amar Neguinho, eu sou 10 Os solitários O teto com o espelho 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 Obrigado.